Salve galera, tudo beleza? Só de boa, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva, comente aí abaixo sobre esse vídeo tão pedido Inscreva também no canal do Miguel Messias, beleza? O canal dele vai estar aparecendo logo aí abaixo, vai aparecer também nos cards, vai estar na descrição do vídeo, beleza? Essa linda face aqui é a dele, e como vocês sabem, que foi um dos grandes pedidos aí do canal Pra gente gravar o desfecho, mostrar melhor, foi sobre o alarme, o alarme que está instalado na Feisona Que é o alarme da Master Race, que você encontra no Aliexpress Você deve encontrar em alguns outros sites também, mas a gente comprou por lá O Miguel já instalou esse alarme que já tem bastante tempo, e ficou várias e várias dúvidas no ar Porque vale lembrar galera, que isso é exclusivo Se você tem esse alarme e não está sabendo instalar Ou tem algum amigo e não sabe instalar na sua Feisona, ou na sua Titan, que seja Compartilhe esse vídeo, beleza? Muita gente procurou, e é exclusivo porque aqui no Brasil não tem ninguém mostrando Tem alguns vídeos mais ou menos, em outras motos maiores, mas é totalmente diferente Muitos perguntam, ai Manuel, dá pra comparar ele com o da Positron? Não velho, não tem comparação Aquele lado tem que chupar muita manga pra chegar perto Entendeu? Então pra vocês não terem problema quando comprar os seus, assistam o vídeo todo Cada segundo, e agora eu vou passar para ele, Miguel Messias E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí de volta no canal do Emanuel Duarte Sempre com essa intro aqui, que eu sempre faço até nos meus vídeos E hoje eu vou estar explicando pra vocês aqui, como que eu instalei esse alarmezinho Que tá dando o que falar aí no canal dele Que é sobre esse daqui, que é o da Master Racing, como já foi dito aí pra vocês, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo depois que ele saiu daqui Porque teve um erro de gravação, então eu tive que reabrir a moto inteira Só pra mostrar isso daqui pra vocês O que que já vale os 100 mil joinhas, né? Like não, é joinhas, né? Segundo alguns camaradas aí, não é? Mas beleza, eu fiz aqui já um esquema E eu vou explicar pra vocês já sem enrolação O que que é que esse alarme aqui proporciona depois de tantos meses de uso, tá? Ele é mais ou menos um 3 em 1 É um alarme muito completo Nele já é o próprio alarme, claro, né? Segunda coisa também que ele faz é a partida pelo controle E a terceira coisa que ele faz é o antifurto, o mata-motor E eu vou explicar pra vocês como que funciona Primeira coisa, né? Que eu comprei o kit que vem com um controle de sensor de presença Que é esse controlinho aqui Eu já tirei o adesivo dele aqui já faz um tempinho E ele funciona da seguinte modo Esse botão aqui É um botãozinho escondido É o botão da ignição Pra você fazer a moto entrar no modo de ignição É só você apertar duas vezes com a moto no neutro, tá? Esse daqui é uma grande coisa que tem que deixar bem claro, ó Primeira coisa, ó Ligou a moto A moto vai acender o painel, você espera Né? Aqui tava até com a seta ligada Aí o que que você faz? Você vai lá e coloca a neutra Aí sim ele funciona E funciona também sem chave, tá? Olha só Um, dois Beleza Pra desligar é qualquer um desses dois botões Esse aqui é o que trava o alarme Esse vermelhinho E esse aqui é o que destrava Beleza Aí o que que acontece é o seguinte Vamos supor Primeira função dele, né? Alarme Você travou, ó Primeira coisa O alarme dispara Se você ficar mexendo muito, né? E o controlinho Nossa Deus, é muito alto E o controlinho avisa, tá? Ele fica pitando, pitando E ele fica vibrando também É essa que é a função desse controle diferenciado Porque tem alguns anúncios que tem ele E outros anúncios que só vem com o controle número dois Que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? No mais, é só isso mesmo E eu vou explicar pra vocês aqui Qual que é as outras funções, né? Que é a questão também do mata-motor Vamos supor Você travou o seu alarme Pronto, travou Aí vem um vagabundo aqui, ó E vamos supor que ele estoura a sua ignição Pra levar a sua moto embora, né? Porque é isso que eles fazem Aí vamos lá Ele vai lá, estoura a ignição Olha o que que acontece Vamos lá Ó O alarme dispara imediatamente Começa no escândalo Isso daqui começa a piscar desesperadamente Nossa, tá muito alto E se ele tentar ligar a moto A luz de injeção acende E ele não consegue levar a sua moto E ele não consegue levar a sua moto embora A menos que ele destrave o alarme, tá? Aí o que que acontece Outra coisa também Vamos supor Que você tá bem andando de motoca Um camarada vem Mete a fita no C Você tá com um controlinho na mão, né? Aí olha só o que que acontece O alarme, claro, vai estar destravado Você tá em cima da moto A moto vai estar ligada, não é? Aí ele vem Perdeu, perdeu Aí você deixa, né? Ele levar Dobrou a esquina Se você apertar o botão aqui A moto simplesmente morre Para de funcionar tudo E não tem como fazer ela ligar nunca mais E se ele acionar o botão O alarme dispara Essa que é a função do mata-motor Tá bom? Muito eficiente Muito eficaz Ele também tem sensor de presença Só que eu não consegui habilitar essa questão ainda Então eu deixo pra próxima aí, tá? E agora vamos pra parte que interessa Que é a parte de ligar aqui Mas pra deixar bem claro pra vocês aí, tá bom? Eu fiz aqui um esquema O esquema vai estar aí em PDF, tá? Eu vou estar disponibilizando aí pra vocês E eu vi esse esquema de um gringo Na realidade ele falava até vietnamita Então não deu pra entender muito Mas ele estava instalando numa moto R3 E eu consegui ver Ah, outra coisa também que eu tenho que deixar claro É que eu vou estar instalando aqui, claro Na Yamaha O chicote da Yamaha é diferente da Honda Mas eu vou explicar de um jeito Que você consegue instalar nas duas motos, beleza? Então vamos lá Quais são os fios da central do alarme? Ah lá Você vai ver aqui que no caso São dois amarelos Um vermelho Um rosa Um cinza Um preto Um laranja E um azul também Esse azul marinho aqui Aí vai ter esses dois fios aqui Que é, claro, da buzina, não é? Ali e tal Do alarme em si Que é do apito sonoro E também esses dois outros fiozinhos mais fininhos Preto e vermelho Que é da bateria, tá bom? Aí, nesse caso É só você fazer essa instalação aqui E o problema tá aqui, ó Né? Então eu vou ensinar pra vocês Primeira coisa que você vai fazer É ligar os fios amarelos Vocês vão ver que são dois fios aqui Amarelos Aí você vai tá ligando eles Aqui atrás Na onde que fica É... O pisca, né? Os fios do pisca alerta aqui, ó Na onde que você dá certo e tudo mais Aí você vai ver que quando você tirar aqui, ó Tá até emendado aqui Como vocês podem ver É... Você vai ver um fio aqui Geralmente um de cor diferente E o outro na cor preto No caso desse daqui Aqui desse lado é verde E aqui desse lado é marrom Então no caso é verde, preto, marrom e preto Você vai sempre ligar nos de cores diferentes Tá bom? Então no caso aqui Eu liguei um fio amarelo no verde É pra ligar junto Não é pra arrebentar o cabo, tá? Você dá um jeito aí Liga só junto E... Vai lá e liga o outro no marrom Pronto Finalizou Dois dos fios aqui que precisa O fio vermelho e o fio preto Da central do alarme Você vai tá ligando na bateria da moto No caso o vermelho no positivo, claro Né? E o preto no negativo, tá? Essa daí é a segunda coisa aí também Aí já eliminou mais dois fios Agora Você vai ter que fazer um joguinho aqui Olha só O alarme trava depois de um tempo Deixa eu destravar ele aqui Pra você fazer a moto Ter a ignição automática Você vai precisar De um relé quatro pinos Ele tá aqui, ó O modelo dele Esse aqui pra vocês não ver Que é caô Aqueles... Aqueles relé de Fiat, sabe? Daqueles carros da Fiat Relé quatro pino normal E quando você virar ele Você vai ver que ele tem Umas... É... Algumas símbolos aqui embaixo, né? E também alguns números Aí eu vou te dar pra vocês aqui A ordem dos números Que vocês vão ligar, tá? Essa daqui é a parte mais importante Mas eu vou tá deixando tudo aí Explicadinho Pra vocês não perderem a explicação Mas vamos lá O 85 Aqui vai tá escrito aqui Em algum dos pinos aqui 85 Você vai tá ligando No neutro da marcha Lá embaixo Você vai identificar aqui É... Qual que é o neutro No chicote da marcha aqui Na onde que indica Primeira, segunda, sabe? Aí vocês vão tá Colocando O 85 Ligado Nesse neutro Vai tá puxando o fiozinho Lá do relevo Vai tá ligando E me emendando No neutro Por quê? Porque corre o sério risco Se você não fazer isso É... De você Deixar a moto clara Engatada de primeira E simplesmente Você vai lá Quer mostrar pros seus amigos Né? A invenção que você fez Aperta duas vezes A moto arranca E sai quebrando tudo Até morrer Né? Até morrer Que eu digo no caso A moto Aí você vai ter a moto Todo desgramado aí Por causa disso Isso aqui é uma tática de segurança Que eu adotei Que a moto só vai ligar Na partida automática Se ela tiver no neutro Aí você puxa o fio Aqui da posição 85 Do relé No negócio aqui Da marcha No... É... Neutro da marcha Você identifica aí No caso aqui da Yamaha É o fio azul Tá bom? Aí que você vai tá Ligando aí junto Beleza Aí o número 86 Você daqui do relé Você vai tá ligando No fio azul Da central do alarme Que é esse fio aqui Ó Olha lá O fio azul No 86 do relé O 87 do relé Você vai tá ligando O 87 e o 30 Né? Que é os dois últimos Que faltam Né? Os dois pinos que faltam Você vai tá ligando No botão De ignição Da moto Você vai tá puxando Um fiozinho aqui E vai tá ligando Aqui A ordem não importa Tá? Tanto 87 quanto 30 Não importa Por quê? Porque quando você Der o comando No controlinho Aí simplesmente O relé Vai fazer A vez que é De apertar O botão Aqui Da ignição Tá? Ele vai ligar A moto Vai estartar A moto E vai tá fazendo Essa vez sua De apertar aqui Beleza? É isso aí Na ordem não importa Mas nesse caso aqui Eu coloquei O 87 No fio azul Com branco E o 30 No fio preto É lembrando que a cor Muda né? De uma moto pra outra Então você identifica aí Mas isso daí Não tem tanta ordem Assim não Beleza? Essa parte aqui Que é da ignição Automática Já matamos Agora só vai faltar Mesmo A parte do Mata motor E a parte Do mata motor É Esses fios Aqui ó Como vocês podem Tá vendo aqui É o fio rosa E o fio cinza Né? Dando foco aqui Pra vocês verem Olha lá O fio rosa E o fio cinza E esse fio rosa E cinza O que eu fiz Pra tá matando Aqui a ignição Nada mais é Que assim Quando você For pra ligar A moto Né? Num jeito geral Assim de entender O que que vai acontecer A moto vai identificar Se pode ligar Ou não E vai tá fazendo Esse jogo aí Pra você Tá bom? Aí o que que vai acontecer Eu coloquei ele aqui Na parte de ignição Da minha moto Que é Essa conexãozinha aqui ó E mais especificamente No fio rosa Dessa conexão Vai ter um rosa E um branco Ou então De qualquer outra cor E um branco Vocês ligam No de cor diferente Nesse daqui No caso é o rosa Aí o que que você vai fazer Quando vier O comando do alarme Né? Pra tá funcionando A moto Ele vai tá passando Você vai tá cortando Aqui né? Porque ia direto já né? Aí você vai tá cortando Aqui Esse fio Infelizmente vai ter que cortar Mesmo E vai tá emendando Aqui Nessa primeira parte Que entra aqui No rosa Aí ele vai Ir no alarme Vai voltar E vai passar pelo cinza Aí você emenda O cinza aqui E na outra perninha Que sobrou No caso Esse esquema aqui Às vezes muda Entendeu? Nesse caso Pode ser Que seja o contrário Do que eu falei Aqui pra vocês Porque isso vai depender Do alarme Que você comprou Do vendedor Que você comprou E por aí vai Tem dessas Mas aí se por um acaso A sua moto Não começar A querer pegar Ou alguma coisa acontecer Ou se a luz Da injeção Acender É só você vir aqui E inverter os fios Beleza? Aí no mais É isso por aqui E o último fio Que faltou Aqui Do emaranhado De fios É o laranja E esse laranja Você vai estar colocando No negativo Da moto Tá? Mas não nesse negativo Da bateria Eu procurei Um mais específico Nesse caso Eu coloquei aqui No negativo Do relé De pisca Tá bom? Você vai identificar Qual é o negativo Aí do seu relé Tá? E no meu caso Aqui É o fio marrom Que fica aqui Aí eu só vim Com o fio laranja E conectei aqui No marrom Tá bom? Fazendo uma ponte Aqui Tá? Aí no mais É isso mesmo Aí feito isso O alarme Vai estar aqui Cheio de cabelo Pra todo lado Aqui Aí é só você Arrumar uma posição Melhor aí Na sua moto Pra você instalar Claro, né? Eu coloquei aqui Debaixo do banco Porque pra mim Ficava mais viável Assim E é isso aí Aí qualquer dúvida Que vocês tiverem Eu vou estar deixando Tudo explicadinho Aí no pdf E é isso aí Tudo de bom pra vocês Muito obrigado Emanuel Pela oportunidade E agora fica aí Com o desfecho do vídeo Então é isso aí galera Como foi pedido De vocês De grande maioria Aí do canal Está aí o desfecho Do vídeo Graças ao Miguel Messias Tá? Não se esquece De deixar o like No vídeo Meta que o Miguel Colocou aí de 100 mil likes Comenta Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Do Miguel Beleza? E qualquer dúvida Ainda Que você persistir Está aí abaixo Mas também A gente vai Mandar o pdf Caso você queira Passo a passo Escrito Beleza? Espero que tenha gostado Do vídeo Até o próximo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau